Abertura Bom dia a todos, bem-vindos à track 2 do WordCamp Lisboa 2023. Daqui a brevíssimos instantes vamos ter aqui no palco a Mariana Gonçalves Trigo. Vai falar-nos sobre como se pode trabalhar em tecnologia sem bater uma única linha de código. A Mariana tem um passado no mundo da biologia e do retalho, sendo uma engenheira. Tem também no passaporte carimbos de 30 países. Bom, é verdade que já não se usa essa coisa dos carimbos no passaporte, mas vocês percebem a imagem que se procurou aqui criar. O que é verdade que acontece é que enquanto faz essas viagens, a Mariana está a trabalhar em tecnologia e enquanto trabalha em tecnologia não escreve código. Tenho uma outra questão, tenho uma paixão imensa por produtos que desafiam a normalidade. Mariana Gonçalves Trigo, convosco. Bom dia, ouve-se bem? Tranquilo? Mais um bocadinho? Boa. Pronto, eu acho que vocês me ouvem bem, mas se for preciso vão-me dizendo. Bom dia a todos, obrigada por estarem aqui. Eu vou só esperar se calhar que a sala encha e depois começamos, pode ser? Estou a brincar. Ora, então, o que é que eu vos vou falar hoje? Vou-vos falar um bocadinho daquilo que começou com a minha história, mas que hoje se tornou uma escola para ensinar outras pessoas a trabalhar em tecnologia, esta área tão espetacular que se calhar muitos de vocês já estão de alguma forma em contacto e que como é que isto se pode fazer sem programar? Quem é que aqui acha que para trabalhar em tecnologia têm que saber programar? Ok, podem ficar todos. Porreiro. Então, vamos lá a isso. O que é que está a acontecer em tecnologia para nós estarmos aqui a falar hoje em trabalhar nesta área sem bater uma linha de código? Como é que eu estou a gerir uma equipa de software sem saber programar? Um bocadinho estranho, não é? Então, se nós formos olhar para alguns números, nós vemos que todos os anos estão a ser criados 1.35 milhões de empresas tecnológicas, umas mais maduras, outras menos maduras, umas que realmente conseguem ser sucesso, outras nem tanto. Mas quando nós pensamos numa empresa de tecnologia, pensamos em todos aqueles serviços que temos na palma da nossa mão. Sejam eles pedir um carro porque precisamos de ir a algum lado, comprar uma viagem de avião, comprar um dispositivo, enviar dinheiro para o outro lado do mundo. Tudo isto são tubes digitais que nós usamos hoje no nosso dia-a-dia para facilitar a nossa vida. E que, de alguma forma, têm então esta ferramenta tecnológica, estes recursos computacionais que processam a informação que nós precisamos. E quando nós pensamos então nestas tech companies, nós pensamos sempre, ok, tech company precisa de developers, precisa de programadores. E estamos certos, mas existe efetivamente aqui todo um ecossistema à volta que não está diretamente ligado com a programação. Vamos então explorar um bocadinho desse ecossistema. Temos aqui, por exemplo, esta área de produto. Vamos pensar um exemplo que eu utilizo muitas vezes, Spotify. Quase todos nós ou todos nós hoje aqui utilizamos, certo? O que é que acontece? Quando nós olhamos para a plataforma de Spotify, existe efetivamente alguém ali por detrás a pensar, ok, quem é a minha audiência? Que idade é que eles têm? O que é que eles gostam de fazer? O que é que os deixa acordados à noite? E essa pessoa vai começar a pensar que tipo de soluções é que a minha audiência precisa. Eles estão ali entre, se calhar, os 27, os 35, gostam de ir jantar fora com os amigos, chegam sexta-feira à noite e querem ouvir música enquanto jantam. O que é que eles vão ouvir? Uns gostam de reggaeton, outros gostam de pimba, outros querem pôr tecno. Por que não criar aqui uma playlist partilhada e permitir que eles juntem então todos estes estilos musicais? Isto é a mente criativa por detrás de uma plataforma como a Spotify. Alguém que pensa no produto. Quais são... Quem é a minha audiência? Quais são os seus problemas? E que tipo de soluções é que eu lhes posso oferecer? E adivinhem? Esta pessoa não programa. Depois, podemos falar em... Temos um produto, vamos sempre precisar de o vender e de dar suporte aos nossos clientes. Obviamente, dúvidas por onde seguir, quero fazer isto que não funciona, potenciais bugs. Portanto, precisamos aqui de outras equipas que estão direcionadas para a venda do nosso produto e para fazer este customer support, este customer success. Mais uma vez, tudo roles que não programam. Depois, deixemos aqui até a área do marketing, que já teve o seu boom, está agora a ter o seu boom no marketing digital e sabemos que, por melhor que seja o nosso produto, se ninguém souber que ele existe, ninguém o vai comprar. Portanto, mais uma vez, temos aqui uma panóplia de roles ligados à área do marketing dentro de empresas tecnológicas que também não programam. Depois, subimos aqui então às nossas pessoas. Todos sabemos que uma empresa é formada por pessoas para pessoas, mas precisamos de alguém ali para mostrar para onde é o caminho, para direcionar, para fazer as nossas típicas one-on-ones, progressão de carreira, trabalhar ali o nosso plano de progressão profissional, etc. E, portanto, precisamos de pessoas para gerir pessoas. Mais uma vez, sem programar. E uma das áreas, especificamente dentro de tecnologia, que nós sabemos que é crítica para reter talento. Depois, entramos aqui na otimização do processo. Tudo o que está ligado aqui a Scrum Framework, a Agile Methodologies, como tornar a equipa mais produtiva de forma saudável, ligado muito ao nosso equilíbrio em termos do workload, do well-being. Portanto, pessoas que naturalmente gostam de otimizar, que naturalmente gostam de organizar e que podem trazer esse valor para dentro da IT, mais uma vez, sem programar, mas ajudando as equipas de software a desenvolver cada vez mais, melhor, com mais qualidade, em menos tempo e de forma equilibrada. E, finalmente, vamos aqui ao nosso Business Development, porque, obviamente, nenhuma empresa quer estagnar e, portanto, precisamos perceber em que tipo de segmentos de mercado queremos investir, quais são os próximos passos, qual é o nosso próximo grande objetivo, qual é a nossa North Star, um bocadinho aqui estratégia, tática de negócio. E, portanto, temos aqui, então, um ecossistema gigantesco, uma panóplia de roles, em que pessoas com uma experiência profissional totalmente diferente, que vocês vão ver aqui um bocadinho hoje, conseguem trazer valor e, realmente, acrescentar a uma empresa de tecnologia que, muitas vezes, nós olhamos como eu tenho que aprender a programar, mas, afinal, não. E, então, o que é que nos parece o mercado a contratar estes roles? Porque, quando nós pensamos em developers, nós sabemos que, realmente, há muita procura, mas, se nós temos uma equipa de seis developers e precisamos de todo este ecossistema à volta, quando vocês pensam no número de job offers do mercado, obviamente, a exponencialidade que acontece para developer acontece também para estes roles. E é por isso que vemos números como estes hoje em dia. Isto é retirado do LinkedIn, Worldwide, ok? Porque já estamos, efetivamente, num mercado muito global. Aqui vocês veem milhares de job offers publicadas no LinkedIn. Se pesquisarem para Portugal, vão ver mil, mil e quinhentas. Portanto, são também números extremamente interessantes. Continua a ser muito difícil contratar em tecnologia. Continua a haver aqui uma guerra bastante grande. E continuam a haver um mismatch muito grande. E foi aí que nós criamos também a TECIA para ajudar, então, neste match entre profissionais de valor que têm experiência sólida, que sabem o que é trabalhar numa empresa, que sabem o que é vestir a camisola, e empresas que precisam de gente assim, mas não conseguem encontrar. Porque, efetivamente, se vocês pensarem em roles como Product Owner, Scrum Master, não há uma licenciatura para isto, não há um curso específico, há ali umas formações, mas não há uma estrutura sólida por detrás. E, portanto, quando ninguém ensina os profissionais a fazer isto, e ninguém lhes mostra que é possível, e como é que podem acrescentar valor, obviamente que esta relação fica muito mais dificultada. aqui trouxe-vos alguns dos exemplos dos nossos alunos, que estão aqui por trás, nas nossas aulas, que encontraram novos desafios em tecnologia, que encontraram novos propósitos, que encontraram uma qualidade de vida completamente diferente, e eu vou-vos mostrar alguns dos testemunhos curtinhos deles, e vêm de áreas como geografia, ou seja, tudo a ver com tecnologia, biologia, temos muita gente de biologia, não sei se sou eu que os atraio por ser também o meu background, mas eles chegam e criam um valor adicional brutal, malta que já vem de investigação, que sabe analisar dados, que tem atenção ao detalhe, marketing, muito contacto com clientes, gestão também, muito management stakeholders, portanto, são pessoas que sabem lidar com pessoas, sabem lidar com situações difíceis, isto é, um espetáculo dentro da IT em que temos muita gente que não tem ainda essa sensibilidade. Área social também, uma sensibilidade completamente diferente, psicologia também é uma das licenciaturas, das formações básicas que nós vemos muito a transitar para a IT. E, finalmente, retalho logística, que já tem aqui uma capacidade de lidar com gestão de stocks, gestão de quantidades, gestão de processos também, otimização de processos, portanto, para vos dar alguns exemplos de que, realmente, a nossa experiência profissional, e se calhar muitos de vocês já fizeram algum tipo de transição de carreira, por vezes é difícil nós entendermos se eu quero mudar para uma nova área, o que é que eu consigo levar de valor, e é muito importante fazermos essa transformação e fazermos esse autoconhecimento de eu fiz isto, isto e isto, consegui atingir estes resultados, e de que forma é que isso se pode traduzir agora, nesta nova área, de que forma é que isso pode criar valor para a empresa. então ficam aqui com alguns exemplos de vidas que ficaram completamente diferentes, com um futuro muito mais promissor, porque, efetivamente, infelizmente, temos áreas que não oferecem uma progressão de carreira, não oferecem uma progressão salarial, e ao fim de 10 anos de tentar viver o sonho, as pessoas realmente percebem, ok, não é aqui, está na hora de mudar, e, efetivamente, há muita oportunidade dentro de tecnologia. Então, como é que vocês, ou pessoas perto de vocês, ok, talvez amigos, família, irmãos, pais, efetivamente, como é que eles podem fazer esta transição? E nós colocamos quatro passos essenciais em que provavelmente muitos de vocês se vão rever. Então, o primeiro, vamos falar aqui das skills técnicas. Obviamente, não estamos a falar de código, ok, estamos a falar daquelas keywords, algumas delas nós já usamos aqui hoje, como Scrum Framework, Agile Methodology, qual é que é a dinâmica dentro de tecnologia, como é que funciona o desenvolvimento de software, como é que são criados os requisitos de produto, como é que isto é passado para os programadores, um bocadinho da implementação e do ciclo desta dinâmica de como é que acontece por requests, reviews, releases, portanto, todo um vocabulário, um glossário, digamos assim, para que a pessoa consiga dominar esta nova linguagem e se consiga tornar confortável falar, então, nesta nova realidade. é isto que nós colocamos aqui como skills técnicas. Depois, aquela que eu diria que é mais importante. Todos os nossos programas, por exemplo, começam com o módulo do Mindset e é incrível como isto altera tudo. Síndrome de impostor, crenças limitativas, eu não sei se sou capaz, eu não sei se consigo, eu não sei se sou boa, eu não sei se eles vão gostar do meu trabalho, isto é o pão nosso de cada dia, ok? Portanto, quando alguém que vem de outra carreira e que normalmente já vem cansada, exausta, com a sua própria autoconfiança destruída, porque potencialmente teve uma equipa onde não se sentia bem, potencialmente teve uma chefia que não puxava no sentido certo, nós temos realmente que limpar aquelas crenças para dar espaço a coisas melhores, a coisas positivas. Portanto, fazer aqui um Shift Mindset é essencial. Então, apesar de estar aqui como segundo passo, nós notamos que ao longo do percurso é um key step. Depois, vamos construir a identidade profissional, uma parte super gira e nós já falamos aqui um bocadinho disso, que é, é muito difícil nós reconhecermos o valor que conseguimos adicionar numa área diferente. Nós aqui, por exemplo, quando um aluno novo entra, tem um questionário para preencher, para nos contar numa safe zone qual é que foi a sua experiência profissional anterior, então, eles estão seguros, contam-nos, eu trabalhei nisto, fiz aquilo, viajei, desisti deste trabalho, fui ao outro porque queria algo melhor e nós chegamos ao LinkedIn e parece um patinho feio quando é um sismo. Então, é muito, muito importante esta construção de identidade profissional porque o vosso LinkedIn é o vosso cartão de visita e eu, como recrutadora, vou fazer assim para o ler, ok? Não vou fazer assim e, portanto, em cinco segundos eu tenho que perceber que vocês valem a pena e se vocês valem a pena por favor, digam-me em cinco segundos e é isto que nós tentamos fazer então nesta construção de identidade profissional e quando a pessoa, a própria pessoa lê aquilo sobre ela, ela própria sente que é alguém diferente e nós queremos que se mostre a realidade e queremos que se mostre o potencial. finalmente, trabalhamos aqui também a parte do networking, a parte do nosso círculo e isto é algo tão, tão simples de fazer em tecnologia que é impressionante. Nós hoje estamos aqui a fazer isso e todos os meses, eu diria se calhar até todas as semanas hoje, de forma remota, conseguimos ir a eventos gratuitos, workshops, meetups, conhecer pessoas que já trabalham na área, conhecer pessoas que já fizeram a transição, conhecer diferentes roles porque também isto está em constante transformação, conhecer empresas, perceber que tipo de programas é que eles têm, potencialmente conhecer recrutadores e isto abre-nos o nosso círculo de uma forma brutal. Nós temos vários alunos a serem contactados diretamente no LinkedIn e temos muitos outros que através de referral programs acabam por abrir uma porta dentro da tecnologia. Portanto, crescer aqui o nosso círculo de forma individual, expondo-nos ao mercado é muito, muito importante. Para além de que dentro da tecnologia é automático a forma como nós nos sentimos abraçados quando vamos a algum workshop, a algum meetup. A malta é simpática, a malta gosta de falar, são dinâmicos. Se vocês disserem, olha, estou a fazer aqui a transição para Product Owner, eles vão-vos dizer, a sério, mas como é que isso está a acontecer? O que é que já sabes? O que é que não sabes? Portanto, o abraço dentro da IT é mesmo muito grande, logo desde o início e é algo que vos pode fazer conseguir esta transição de uma forma muito mais rápida e muito mais serena. E depois chega então o desafio final, não é? Mergulhar aqui no mar de oportunidades, perceber, ok, qual é o estilo de vida que eu quero, porque não faz sentido vocês mudarem para algo que não vos dá o dia-a-dia que vocês procuram, as liberdades que vocês procuram e então pensar, ok, que tipo de empresa, que tipo de cultura é que eu quero e quando recebem uma oferta, quando recebem um contacto, perceber, ok, isto é para mim ou isto não é para mim. E isto é uma jornada muito de autoconhecimento. Normalmente nós associamos uma transição de carreira a uma jornada profissional e é, efetivamente, mas é muito mais uma jornada pessoal. Muito mais. Então vamos falar um bocadinho de liberdades. Então, a primeira, que muitos dos nossos alunos chegam até nós à procura e, obviamente, todos nós procuramos, liberdade financeira, conseguirmos ter não só a nossa estabilidade, mas, no fim da linha, conseguirmos decidir se queremos trabalhar ou não. Obviamente, todos nós somos pessoas dinâmicas, gostamos de contribuir, mas, efetivamente, é bom saber que, se eu quiser parar por necessidade ou simplesmente porque eu quero, eu posso fazê-lo. Eu não vou estar à rasca, eu não vou precisar de ir trabalhar simplesmente para ganhar um salário, ok? E trouxe-vos aqui uma das mensagens das nossas alunas, na verdade. Temos muito mais mulheres do que homens, 70% e, talvez, 80% de mulheres. E, portanto, temos aqui que, há três anos atrás, achava que este salário era quase impossível de obter ou que ia demorar muito tempo. Isto também é, são crenças que nós temos completamente limitativas e sabemos, hoje em dia, que, efetivamente, a compensação em Haiti é muito interessante. Portanto, obviamente, para alguém que vem de saúde, educação, psicologia, isto vai ter um impacto gigante. E o que é que é um impacto gigante? Números, ok? Estamos a falar em 70% do aumento salarial. Isto tem um impacto enorme na vida das pessoas, ok? Enorme. E, portanto, falamos aqui, então, primeiro na nossa liberdade financeira. Depois, mais uma liberdade que também muitos vêm atrás. Liberdade geográfica. Nós não queremos precisar tirar férias para viajar. Queremos viajar, conhecer o mundo, culturas, dinâmica, trabalhar em frente à praia, trabalhar no meio do campo. O Covid ajudou muito aqui, obviamente, mas ainda há muitas empresas, como eu costumo dizer, que precisam de cheirar os colaboradores para ter a certeza que eles estão a trabalhar. E, portanto, muita gente chega até nós potencialmente até gosta daquilo que está a fazer, mas não pode trabalhar a partir de casa, não pode trabalhar remotamente. E, portanto, tecnologia oferece-nos aqui essa liberdade, essa abertura. E, então, temos aqui o testemunho, digamos assim, da primeira aluna que transitou para a tecnologia dentro da Tec, que nunca conseguimos gravar um testemunho porque ela foi trabalhar para a Indonésia durante quatro meses. E, portanto, nós estávamos atrás dela, olha, Joana, vamos gravar. E ela, vem, Mariana, agora não dá muito jeito porque entrei há três meses e agora vou para a Bali trabalhar. e lá foi ela e nunca mais conseguimos apanhá-la. Portanto, uma boa notícia para vocês verem aqui um bocadinho do impacto de o que é que isto faz efetivamente na pessoa, não é? Porque nós sabemos que viajar é das oportunidades que nos faz mais crescer e tornar as nossas perspetivas muito mais alargadas. E, portanto, podermos trabalhar nesse ambiente é algo que transforma completamente a nossa vida para sempre. E, finalmente, vamos aqui àquela que, se calhar, é o ponto, não é? É a liberdade final, que é a nossa liberdade de escolha. Não é só vocês não terem de ser obrigados a trabalhar, não terem de ser obrigados a trabalhar num certo sítio, certas horas, etc. Mas é, efetivamente, vocês dizerem se é um sim ou um não e saberem dizer não para conseguirem dizer um sim sólido, que vocês sabem ok, isto sou eu, isto é o que eu quero. Daí também esta jornada de autoconhecimento, de perceber o que é que eu quero e não o que é que as pessoas querem para mim e eu acabo por achar que é também o que eu quero, que não é fácil. E, portanto, o que é que temos aqui normalmente? Horário flexível dentro de empresas tecnológicas, seguro de saúde, férias ilimitadas, que é algo que eu adoro, que, obviamente, não estamos a falar de olha, vou seis meses, para o Bali, acabou, não, mas estamos a falar de se os projetos estão bem encaminhados, está tudo ok, eu tenho um festival, em vez de sair às seis da tarde a correr para ir para lá, não trabalhem assim, as coisas estão encaminhadas, não há diferença nenhuma, está tudo ok, trabalhamos por resultados, não trabalhamos por picar o ponto. Ambiente de trabalho, aqui, acho que é das coisas mais importantes, não só puxarem por nós, mas nós sentindo-nos bem quando vamos trabalhar com aquelas pessoas, queremos ligar a nossa câmera, queremos vê-los, preocuparmos-nos com eles, eles preocuparem-se connosco. Finalmente, um apoio gigante no que toca a well-being, crescimento profissional, a toda a ergonomia para o nosso home office, terem uma empresa que vos consegue ajudar a comprarem uma boa cadeira, uma secretária, colocarem a vossa luz de acordo com o ambiente que necessitam para estarem mais focados, serem mais produtivos, e, finalmente, claro, o nosso ponto aqui de aumento salarial, este foi o nosso recorde, que, obviamente, tem um impacto grande na nossa vida, não podemos dizer que não, e estudarmos aqui uma liberdade mental muito, muito grande. E, então, mais uma vez, trago-vos aqui um testemunho de mais uma aluna nossa que não foca especificamente a parte financeira, a parte emocional, mas foca o que é ela conhecer-se, ela própria, ou seja, vocês veem aqui que nós estudamos que tipo de mentalidade se alinha comigo e, portanto, que tipo de empresa é que eu preciso. E ela, eu lembro-me dela nos dizer, eu sempre achei que as empresas grandes eram as melhores e, agora, ela foi para uma startup e estava deliciada com aquele ambiente. Portanto, é muito isto, é muito nós conhecermos o que é que nós gostamos, o que é que, para nós, faz sentido e, depois, escolhermos, então, a entidade, o sítio que nos deixa sermos nós próprios e que nos deixa explorar aquilo que nós mais gostamos de fazer. E, portanto, este match é essencial e, muitas vezes, temos que fazer essa desconstrução interna para perceber o que é que isso é. Ora bem, então, esta é a frase que eu gosto mais dentro da técnica que é nós esquecemos-nos o que é que é a nossa vida de sonho. Não sei se vocês já fizeram esse exercício, mas, quando nós somos pequenos, nós pensamos aí, eu vou ser isto, eu vou fazer aquilo e, depois, a vida acontece. E nós vemos coisas a correr mal, vemos pessoas que arriscaram e correram mal, normalmente, só vemos pessoas que arriscaram e correram mal, porque as que correram bem, nós já só as vemos quando correu bem, ou seja, esquecemos-nos de toda a chique que aconteceu on the way e, automaticamente, esquecemos-nos o que é que é, então, a nossa vida de sonho. E é um desafio que eu vos vou deixar para, quando chegarem a casa, amanhã, talvez depois do after party, se for intenso, também recomendo, desenharem o que é que é a vossa casa de sonho, o que é que são as vossas férias de sonho, o que é que é o vosso trabalho de sonho, porque nós esquecemos-nos disto, quem é que está à nossa volta, o que é que nós vemos quando acordamos de manhã, o que é que nós queremos pensar quando nos vamos deitar à noite. essa é a vossa vida de sonho, a vossa. E a mensagem aqui é que ela é possível, seja ela mais ligada com um viver feliz para sempre, um viajar sozinha, um estar junto das minhas pessoas, filhos, pais, amigos, o que seja, e trabalhar em IT pode muito bem ser a vossa chave, a vossa, das pessoas que estão ao vosso lado e que vocês sentem que realmente precisam de uma mudança, precisam de uma nova oportunidade, ela existe e eles conseguem como muitos dos nossos alunos já conseguiram, portanto, é só um querer. E deixo-vos com uma das minhas frases preferidas, nós hoje falamos muito do futuro, falamos muito de AI aqui e efetivamente se vocês pensarem um trabalho, nós pensamos como uma forma de remuneração, mas quando nós pensamos como é que isto vai acontecer, como é que o trabalho vai evoluir, para onde é que está a evoluir, nós vemos que o que nós estamos à procura não é o trabalho em si, mas sim a liberdade que esse trabalho nos pode dar, seja ela financeira, geográfica, escolha, do que for, é a nossa liberdade e o vosso trabalho deve sempre ser uma ferramenta para vos ajudar a construir essa liberdade, essa vida de sonho. Portanto, muito obrigada, vamos ter aqui um tempinho para perguntas e obrigada mais uma vez. Obrigado, Mariana. Um minutinho apenas para uma questão muito, muito breve, se alguém tiver uma questão para colocar, caso contrário, poderão falar depois com a Mariana no Coffee Break ou algo que eu já não não podem, agora já não dá, já não dá. Mariana, com o top-sor, obrigado. Obrigada.